Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo, né? Eu sou a Fabi, da Arte em Biscuí, eu estou aqui fazendo um topinho da galinha pintadinha, então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, como que eu faço a galinha, tá? É, depois de pronto, eu vou mostrar o topinho pra vocês, é que agora eu não consegui terminar, eu tô no meio da produção, então nesse momento eu já tô produzindo a galinha pra colocar e eu vou produzir ela em vídeo pra vocês verem, tá? Na minha mão aqui tem a massa azul, eu usei a massa azul, é uma bolinha de 30 para o corpinho dela e 24 gramas de massa, tá? Vamos forrar essa massa, é, certificando direitinho pra não deixar bolhas, tá? Ela é um tamanho, gente, é ideal pra lembrancinhas, tá? Pra apliques, pra colocar em cima de caixinha, tá bom? Por isso que eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês, vai alisando bastante, deixa bem bonitinho, sem marcação, tá? Ó, vocês que tem mais tempo, fazer assim, redondinho, vem aqui, tá? Aí eu venho aqui nessa parte, ó, onde acaba a bolinha, eu venho, ó, dando formato, ó, como vai ficando, tá vendo? Dando formato, ó, opa, ó, o corpinho dela. Vamos de novo, fazer toda a marcação de novo, tá? Ó, essa parte que é de baixo, que é a sobra da massa, vai ser a cabecinha, tá? Ela vai ficar assim, eu não demarco muito aqui, porque eu quero ela gordinha, tá? Ó, nessa fase aqui eu venho, né, com esse cortador, Ah, com esse marcador de boca da Blue Star, eu acho que é o menor, eu venho com a parte maior, tá bom? Ó, vai ficar assim, eu venho e marco aqui e subo, ó, um, dois, três. Aí eu venho aqui, ó, um, dois, três, tá? Reservo, deixo aqui, agora a gente vai fazer as asinhas dela. Duas gramas de massa, gente, ó, uma coxinha, ela caiu aqui, vamos deixar ela deitada. Duas gramas de massa, ó, uma coxinha e achato e dou uma viradinha, tá? Ó, duas gramas, coxinha, achato, dou uma viradinha, tá? Essa parte de baixo, eu venho aqui, ó, faço essa marcaçãozinha, tá? Na parte de baixo, ó, vai ficar assim, tá bom? Ó, duas asinhas, tá? Para o bico, gente, eu uso cinco gramas, tá? Ó, eu gosto de fazer todas as partezinhas, as partes dela, ó, faço um ovalzinho. Eu venho aqui, gente, isso aqui é um palito de pirulito, ó, redondo aqui, redondo aqui, ó, tá? É redondar, gente, ó, só girar, não é achatar, tá bom? Vai ficar assim. É, ajeito, tiro essa marcaçãozinha aqui, ó, tá? Quando eu encaixar lá, eu mostro pra vocês, tá? Feito isso, ó, aí eu venho aqui e faço os cabelinhos, um, dois, três cabelinhos, tá? E aí eu venho fazendo o de baixo, parte de baixo, tá bom? É, com a massa branca eu venho e faço o olhinho, tá? Ó, o olhinho é bem pequenininho, gente, é menos de um grama, tá? Não chega nem, não dá nem pra pesar, tá? Nem balança não pesa essa quantidade, ó. Faço um ovinho, formato de ovo, tá? Ó, agora vamos lá na montagem, tá bom? É, feito isso, eu venho aqui, ó, coloco o olhinho, tá? Não muito longe um do outro, ó, dou uma achatadinha, acho que aqui tá até um pouco longe. Aí a gente vem com o biquinho embaixo, tá? Não sei se isso aqui tá muito grande, mas eu acho que tá bom. Ó, coloco, tá vendo? Tá tudo molhadinho, ó, coloco o bico. Ó, achato, tá? Ó, eu aperto assim, ó, tá bom? Venho com a estequinha, faço a marcaçãozinha aqui e a marcaçãozinha aqui. Ó, que fofa, ó, de lado. Tá ok? Agora a gente vem, aqui, gente, ó, eu faço um cabelinho, tá? Quem quiser fazer com massa, pode fazer. Quem quiser, pode fazer assim, ó. Faz, ai, a minha tesoura, gente, ela tá grudando. Ó. Ficou muito fundo. Tá? Aí eu venho, coloco um aqui, outro aqui, e outro aqui, tá? Isso aqui a gente vai ajeitar direitinho depois. Agora eu pego a asinha, tá bom? Coloco, peraí. De um lado, ó, de um lado e de outro. Nem preciso passar cola, que a minha massa tá bem molinha. Tá bom? Vai ficar assim, tá? Agora eu venho com a tinta acrílica. Ó. Tiro o excesso. Deixa eu ver. Tirar o excesso pra não... Tá? E venho com... A bolinha do olho. Pego a tinta branca. O ideal seria fazer isso depois de seco, tá? É... Fazer essa pintura quando ela já estiver sequinha. Então, é pra finalizar, ó, a galinhazinha, tá? Pode ser colocada no topo de bolo, né? Como aplique, que é no caso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar ela no aplique, né? No topinho. E ela, como eu falei, né? Serve também pra aplique. O tamanho dela, ela fica... Ela fica aproximadamente, gente, ó... Seis centímetros. Ideal pra lembrancinha. Porque as minhas lembrancinhas, normalmente, é essa medida de altura. Tá? Tanto sentado, dependendo do modelinho. Tá, ó. E aqui fica mais um vídeo. Tá? Espero que gostem. É... Deixe seus comentários aí. Tá? É... Compartilhe o vídeo pra ajudar na divulgação do... Do meu canal. Tá bom? E muito obrigada, tá? Pelos comentários aí. Eu tô respondendo a todos. Tá? E sempre que der, eu vou vir aqui fazer... Os outros personagens. Se der, eu faço o sapinho, né? O pintinho. Tá bom? Mas, obrigada. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.